Podcastlândia. O formato podcast é um produto mediático do século XXI, com mais sucesso inicial no mundo aglossaxónico e que, nos últimos anos, se foi alastrando ao resto da Europa e do mundo. A origem do termo podcast remonta a 2004, quando foi utilizado por um jornalista do britânico The Guardian num artigo seu. A expressão é uma junção de outras duas. Pod, de iPod, cast, de Broadcast. Já agora, pod significa Personal On Demand. Mas o podcast, tal como o conhecemos hoje, só nasceu em setembro desse ano de 2004, graças a um projeto inovador de Adam Curry, famoso apresentador da MTV. Adam Curry criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou-o na internet. Esta iniciativa fez com que ainda hoje ele seja conhecido como The Podfather. Em finais de 2004, as rádios públicas anglo-saxónicas, do Canadá, aos Estados Unidos, a Inglaterra, incluíram o podcasting na sua oferta. Mas o podcasting só se massificou quando o iTunes, a famosa loja online da Apple, passou a ter a categoria Podcasts, na altura, para os iPods. Este formato é hoje muito utilizado por artistas, celebridades, anónimos, empresas e outras instituições em todo o mundo para divulgar todo o tipo de conteúdos. Existem vários prémios internacionais para o universo dos podcasts e há até um Podcast Hall of Fame. Hoje, existem milhares de podcasts de divulgação cultural e científica, de história, humor, tecnologia, jogos e ficção. Muitos nasceram na rádio e na televisão, outros fizeram o caminho inverso. Vamos percorrê-los, acrescentando mais peças ao nosso território, o território da Terra-média. Estes três peregrinos da Terra-média, eu, Gonçalo Madail, da RTP, Álvaro Costa, guru radiofónico, já não abandono este epíteto, Francisco Marino, professor universitário da área dos mídia, cá estamos de novo para esta homilia, desta vez com um título, Álvaro, teu Podcast-lândia. Nós vivemos, de facto, numa Podcast-lândia. O planeta está inundado, para muitos, é um tsunami de conteúdos. Eu tenho aqui alguns números só para abrir. Assustadores. Há dois novos podcasts a cada minuto, há 13 milhões, enfim, só estes números. E há uma definição que foi criada por James Cripland, a Hyper Competition, mas ele diz uma coisa, eu sigo o James Cripland, é, de facto, uma espécie de podcasters sobre podes. Exato, precisamente. É o que ele é. Diz ele que, uma definição, e passa a bola, Francisco, o podcast pode ser rádio on demand. Francisco, aqui por estes números, eu diria que, se calhar, no nosso caso, com o problema demográfico do nosso país, deve haver mais podcasts a nascer no mundo do que bebês em Portugal. Sim, claramente, aliás. A ideia é que há uma competição furiosa, quase uma seleção natural nos podcasts, que só um ou dois por cento é que realmente sobrevivem. E daí a necessidade destes programas de podcasts, sobre podcasts, como tu dizias, Álvaro, e o próprio programa do Adam Curry original, o Daily Source Code, era muito dirigido, precisamente, aos podcasters e às dificuldades que eles enfrentavam na altura, e que, para nós hoje, são quase andóticas, como fazer uma transmissão indireta na internet, qualquer coisa que nós hoje não temos grande dificuldade, e que, na altura, para um podcast era um problema, não é? Francisco, se eu colocasse, imagina, uma estação de rádio, apenas e somente com podcasts, estaríamos a falar de talk radio, ou não? Estaríamos, claramente, embora a relação entre o podcast e a rádio é direta, ou seja, a rádio é claramente um dos progenitores do podcast, mas há algo mais promíscuo no podcast. O podcast mistura muitos meios diferentes, e nós, aqui, ao longo da próxima hora, iremos ver imensos casos em que a relação com a rádio não é tão direta, embora, claramente, o primeiro progenitor, ou seja, a ligação mais direta, seja com a talk radio. Eu sei que o Álvaro fala aqui de algo que lhe é muito caro, além disso, porque ele era participante ativo daquilo que é uma tradição norte-americana, que é o talk radio, não é, Álvaro? É isso que queres desenvolver. E posso contar uma história rápida? Isto pode parecer estranho, mas... De ti, nunca. Em Hollywood, eu ouvi a talk radio no jacuzzi do meu apartamento, no Californiano, um sítio ótimo. Isto tem uma história, depois, rápida. Um dia vou a um autógrafo do Bruce Wagner, um grande guionista, como todos sabem, que trabalhou com o Dee Allen, e o livro que ele escreveu que é o jacuzzi. E eu tive que secá-lo com o secador, e pá, e fiquei assustadíssimo, porque ele tem aquela figura, enfim, austera. E ele depois lheu para mim e disse, parabéns pelo estado dog gone, ou seja, horripilante deste livro. É um sinal raro, nesta cidade, que você lê livros. É um sinal de grande manuseamento. E, nesta altura, Francisco, a talk radio era extrema, direita e esquerda assumidamente, pré-guerra cultural, e tu tens também essa perspectiva que a talk radio é exagerada de propósito para obter resultados. Ponto final. É uma tradição, não é? Eu imagino que seja. Esta história de... Não há equilíbrio. Não há equilíbrio. Esta história do surgimento dos podcasts através de figuras como o mítico VJ da MTV, Adam Curry, tem a ver, acima de tudo, com um processo tecnológico, digamos, não é? Ele, através do código da Apple, consegue não só fazer aquilo que hoje já é utilizado no sistema RSS, não é? Francisco, não sei se queres explicar, mas acho que é uma coisa... Sim, hoje, para nós, de todo, o processo é muito mais simples, ou seja, nós ligamos direto... Na altura, ele necessitava mesmo do RSS para funcionar, não é? Para meter o programa. Estou a ver se eu estou correto. O RSS é um sistema pelo qual nós, ao subscrevermos uma plataforma, permite-nos receber um episódio novo sempre que ele é lançado. Na altura permitia, sim, que ele recebesse uma notificação e receber um episódio novo quando ele era lançado. Porque temos que ter em conta que em 2000, 2001, 2002, a internet não era como nós a conhecemos hoje, não é? Aliás, não é à toa, digo eu, que trazes aqui um momento que é histórico, a arqueologia dos podcasts, que é precisamente o Steve Jobs a lançar no arco. iTunes, a possibilidade de haver podcasts e uma categoria para podcasts. Vamos ouvir só um bocadinho desse som. Steve Jobs anuncia podcasts e lança, precisamente, o podcast de Adam Curry. You could try to sell podcasts, but the whole phenomenon is so great, it's free. And I think what we're going to see is an advertising-supported model emerge, just like free radio. Here's another one. Adam Curry is one of the guys that invented podcasting. And he has a podcast called The Daily Source. Let me go ahead and subscribe to that. And we can go listen to his latest one. Just click on it. It's your Daily Source Code, show number 180. Something remarkable is happening here. Radio is springing free of the regulated gatekeepers who've managed what you can hear since radio was invented. Agora, voltando aqui, depois deste momento simbólico, que é o processo tecnológico que torna os podcasts como hoje. E é uma relação de Adam Curry com a RTP. Ele fez parte, como nós fizemos, da Europa TV, o primeiro PAN, projeto europeu, que deu depois de origem a um tal Via Rápida da Music Box. Mas é uma longa história. De alguém que nós conhecemos bem, não é? E que está aqui nesta mesa. E era venerado em Portugal o Adam Curry. E eu lembro-me de ele ler a correspondência que vinha de Portugal e era qualquer coisa de assustador. A base do projeto era em Ilversum, uma das capitais europeias, da distribuição de conteúdos. Sem dúvida. Depois deste processo tecnológico e da história do podcast, vale a pena voltar a algo que o Álvaro, de facto, aqui insiste, que é o nascimento, ou uma origem possível do podcast, ou talvez a mais embrionária, do talk radio. Álvaro, trazes aqui exemplos, flashback da WABC, de Rush Limbaugh. Então, vamos só ouvir um pouco. As opiniões expressadas no programa Rush Limbaugh não necessariamente refletem aquelas da WABC ou da sua administração. E agora, aqui é Rush Limbaugh. Por favor, isso é um descrever descrever. As viagens expressadas pelo hoste deste show devem se tornar a lei federal e a station e os aposentadores devem se aposentá-los. Por que você não se aposentá-los? Não, eu não. É uma brincadeira. Vê, eu pedi-me de vir aqui e dê-me, 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 dê-me. Porque so many people, so many people don't like her. So many conservatives think that she's, you know, a comi-lib. And I made a joke, you know, you might want to wear a mask in here just to protect your identity. No, that's what you said, wear a paper bag over my head. I said wear a paper bag and then take it off. Álvaro, Rush Limbaugh, uma figuraça. Incrível, e eu o via religiosamente e não fui contaminado. Eu o via muito da talk radio como forma de comédia via rádio nos Estados Unidos. A diferença é aquilo que dissemos há pouco. Não era, on demand, 24.7, geralmente em estações de onda média e com personagens bizarras, tal como Rush Limbaugh, que foi o rei da talk radio, depois fez um transfer para podcast, já partiu. Mas eu vou contar uma história muito rápida. Talvez se lembrem das desordens de Los Angeles, todo aquele processo. Ora bem, nesse processo o Chief Gates, uma espécie de comandante militar, foi demitido e eu faço uma pergunta aos dois, onde é que ele foi parar? O Chief Gates, de L.A., depois dos distúrbios de L.A. Foi parar à talk radio. À talk radio. E tornou-se uma estrela, segundo... E aí está. Como hoje temos, Francisco, muitas figuras, como o Joe Rogan, que, a pouco e pouco, criam um star system dentro daquilo que se poderia chamar um Estado Democrático da Podlândia. Sim, claro. No seguimento da AM Talk Radio, não é? De onde saíram imensas figuras ímpares e muito caricatas da política americana. Quase todas muito alinhadas com a direita, não é? Com o Tea Party, até depois mais tarde. E teoria da conspiração. Sim, muita teoria da conspiração. Meu Deus do céu. Mas, no fundo, se pensarmos bem, o grande, o maior podcast da atualidade, pelo menos aquele que tem mais seguidores, é claramente o Joe Rogan Experience e remete nitidamente para esta talk radio, mas com um pequeno pormenor, que se popularizou primeiro no YouTube. Sim, este é um caso híbrido, não é? Nasce primeiro noutra plataforma, no streaming, e vem a podcast, digamos. Aliás, eu não tenho a certeza se não nasceu também na rádio, mas é no YouTube que ele se populariza, é no YouTube que ele se torna gigante. Aliás, Francisco, o YouTube ainda é, em muitas partes do mundo, a grande plataforma da podcastlandia. A Spotify está a entrar num jogo diferente, e no caso de Joe Rogan, Francisco, ofereceu-lhe um contrato mega milionário. A diferença entre o conteúdo habitual da Spotify e este, é que se torna já um media provider. E esse é que foi o problema de todo o bonzé criado à volta da Joe Rogan Experience. Queres explicar um pouco o que aconteceu com o Joe Rogan e o Spotify? Aliás, ele está no domínio público. O caso do Joe Rogan é muito particular, porque, tendo nascido no YouTube, ele remete para toda uma cultura da internet que reside bem no YouTube e que migra mal para o Spotify. E estamos agora a apanhar os salpicos desse problema de migração para o Spotify, em que os músicos que já se encontram no Spotify, ao contrário do que acontece com os criadores do YouTube, vêm, naturalmente, levantar uma série de questões e de problemas. E foi isso que nós vimos. Desde o início que o Joe Rogan criou polémica à entrada dele no Spotify. Os funcionários do Spotify chegaram a ensaiar uma espécie de um walk-out, uma greve. Estavam claramente contra a contratação do Joe Rogan. Até pelo preço, eu diria, mega milionário, um contrato de 100 milhões de dólares. Uma verdadeira loucura. E pelos temas também, ou seja, embora seja muito eclético do ponto de vista político, não é nada politicamente correto. E tem uma característica que é convidar, com muita frequência, uma série de figuras também do podcast e também do YouTube, que pertence à chamada Intellectual Dark Web. O que, obviamente, criou alguns problemas, embora, por exemplo, eu fui apoiante do Bernie Sanders nas iluações. Ou seja, algo paradoxal. Na América, o lado libertário junta-se à fringe, à chamada margem. Mas há aqui um problema, Francisco, que muitos músicos podem protestar, mas há uma questão, é que os direitos podem não lhes pertencer. E, portanto, a Spotify não vai, ou vai, depende de uma questão de relações públicas. Porque Johnny Mitchell, por exemplo, tem o seu catálogo na Universal e na Warner Brothers. E são estas companhias que decidem com o artista. Essa hipótese, e, evidentemente, estamos a falar de um prejuízo, porque são estes os artistas que, no fundo, o tal 1%, que dá, enfim, uma massa crítica à Spotify. É, no fundo, também um statement, provavelmente, do artista, não é? Sim, é mais isso. É mais do que o controle absoluto sobre essa retirada massiva. Até porque não tem controle sobre as canções. Elas pertencem a editórias ou a fundos. Mas há toda a pressão mediática, o que também acaba por provar a relevância cultural que tem o podcast neste momento. para ter em torno de si toda uma pressão mediática. O John Stewart, por exemplo, pronunciou-se favoravelmente em relação a este caso em particular, mas não tomou uma posição política e foi bastante atacado, logo, por alguma imprensa que é problemática. Ou seja, há uma pressão que será crescente em torno do podcast. Mas daí também, Francisco, os milhões de podcasts que são ouvidos pela família, não é? Óbvio, sim. Há muito tempo. Essa é a particularidade, não é? A long tail, não é? A chamada long tail. Exato, multifragmentada, não é? Vamos só para deixar aqui o som de The Joe Rogan Experience, o tão falado e badalado podcast que está no Spotify. O que é isso? O que é isso? Ainda naquilo que o Francisco chamava aqui as guerras culturais, os culture wars, não é? Não há uma tradição, a tradição da Talk Radio não pertence apenas e só à direita libertária, conservadora, do Tea Party. Também há, obviamente, noutros extremos e noutros polos, neste caso no podcast, da esquerda. O Francisco trouxe aqui exemplos de um podcast chamado The Young Turks e outro, o Chapo Trap House. Mas há aqui um exemplo maior, queres deixar só explicar, que é o Majority Report. Sim, o Majority Report é mais porque é o meu favorito dentro dos podcasts de esquerda. E o The Young Turks não é um só podcast, é toda uma plataforma de mídia de podcasts e que vinha precisamente, na sequência do que o Álvaro dizia, tentar contrapor um bocado a linguagem à era da média da direita conservadora. E é um podcast também muito polémico, totalmente embarinhado nas guerras culturais, aliás, quase com sessões de pancadaria. Há uma sessão de pancadaria muito conhecida entre o Alex Jones, outra destas figuras da Talk Radio, e os tipos do The Young Turks, e que foi bastante polémica na altura e circulou. E está até num documentário sobre o Roger Stone, todo o conflito é representado, é representado, é mostrado ali. E atenção, Francisco, temos em breve Trump com o seu Trump Media e o Social Truth. A abrir caminho, não é? Que conseguiu... Mais uma trincheira. E esse é um aspecto muito americano do business, conseguiu, junto de bancos e de fundos, alguns milhões ou até milhares de milhões de dólares para lançar este projeto. Que é uma coisa que nós não temos cá, não podemos competir neste nível, Francisco. Há aqui uma questão económica e de showbiz profundamente americana na podcastlandia. Não sei se és dessa opinião. E associado a uma certa parcialidade dos mídias, que também não é o caso em Portugal. Que também não é a defumida nos Estados Unidos. Os ronais dizem quem votam, as revistas dizem quem apoiam. E as estações de rádio estão muito apanhadas nisso, e também os podcasters, não é? É absolutamente evidente. O outro caso de que falávamos de esquerda, que era o Shepo Trap House, é um pouco diferente. Pertence a uma coisa chamada Dirtbag Left, que é uma esquerda com muito humor, muito verrinosa. E foi muito polémico, é bastante conhecido, foi muito citado sobretudo pelo apoio ao Bernie Sanders. E é uma visita divertida volta-mei-volta, porque a linguagem é bastante acesa, mais próxima do YouTube do que de um podcast do Spotify, não é? E o outro exemplo que aqui dei é o Majority Report. Gosto também porque no genérico tem uma música que vais gostar, Álvaro, que é dos da Clash, e então quase nos embala automaticamente para o podcast. E ele tinha uma característica também muito interessante, o apresentador era um senhor chamado Sam Seeder. Ele, em tempos, pertencia à plataforma de Young Turks, a tal plataforma de que falei há pouco. Hoje em dia é mais autónomo. E uma das coisas fantásticas era de fazer uma boa cobertura, por exemplo, do Brasil, porque tinha um repórter que era o Michael Brooks e que era, estava constantemente no Brasil e oferecia uma cobertura. Tem o pormenor engraçado que é a maneira como eles descrevem o sítio onde se encontram sempre, das chelvas de Brooklyn, ou da planície destruída de Chicago, ou seja, tem um toque de humor. Um National Geographic à l'aérea, mas de dizer. Um National Geographic distópico e que tem alguma piada. Vamos só ouvir um bocadinho desse som de Majority Report. Embalemo-nos, então. It is Thursday, January 2nd, 2020. My name is Sam Seeder. This is the five-time award-winning Majority Report. We are broadcasting live steps from the industrially ravaged Gowanus Canal in the heartland of America, downtown Brooklyn, USA. On the program. Welcome to 2020, folks. This year is going to be a real crap storm. Além destas, daquilo que é a fação declarada dos jornais e da imprensa, o financiamento aberto também. Álvaro, parece que só faltava a esta cultura social americana e mediática. O podcast, parece que encaixa na musta. Já temos algumas gramáticas, digamos, para um podcast de sucesso global. O Anchor Content, ou seja, o Star System. A noção de exclusividade. O valor desse conteúdo. E os paywalls. Reparem uma coisa. Nós podemos ouvir Joe Rogan sem pagar um textão, que aliás é pago à Spotify. Há aqui todo um processo de transformação de plataformas como a Spotify em providers de mídia. Francisco, é aqui que está, digamos, a base dessas questões. Nós caminhamos para que os podcasts sejam alinhados e colocados em determinadas plataformas e possivelmente no futuro com pagamento. Álvaro, não é à toa que tu trazes aqui um exemplo. No fundo, fala deste hiper-desenvolvimento rápido que está a acontecer com o negócio dos podcasts, que é o podnews.net, um site que na realidade é um portal deste grande autor que tu já falaste, o James Cridland, que traz não só milhares de podcasts de agregação, traz análises financeiras, conselhos para a aceleração empresarial. Uma verdadeira loucura. É, Francisco, quando tu viste este projeto, ficaste como eu. Ou seja, a ideia que existe de facto uma indústria do podcast em crescimento, em movimento e que dentro de pouco tempo será outra coisa qualquer. E que ele está claramente a tentar guiar os novos criadores no meio de um ecossistema altamente competitivo e que muitos deles não resistirão e em muitos casos não terão tempo para se afinar, para se acertar em termos de linguagem, não é? E aliás, muitos destes podcasts que nós agora vemos, esquecemos que têm dois anos, dois anos e meio, três anos. Muitas vezes o próprio autor demorou imenso tempo a afinar e ele dá muitos conselhos e bons e úteis para este enquadramento. E diz que a maioria tem 28 downloads, por exemplo. Sim, ele fala mesmo neste 1%, não é? 1% vai... Vale a pena? O Álvaro trouxe-nos um bocadinho do sol, já que falámos tanto deste senhor James Cridland. Só ouvi-lhe aqui um pouco. Ele tem um tutorial no YouTube. Muito interessante. E numa entrevista a uma plataforma chamada Bubble Trouble. Aí está. Aí está o senhor James Cridland. Firstly, yes, I write a bunch of different things around podcasting and I've been in the audio space for the last 30 years and being in the audio space for the last 30 years in February 2004, that is when another British person came up with the word podcast. A man called Ben Hammersley, who was a journalist at The Guardian at the time and it's exactly that. It's a portmanteau between iPod and broadcast. Este mega desenvolvimento, esta loucura mediática, empresarial, negocial, em torno dos podcasts também, obviamente, fez apurar o formato, não é? E hoje temos aqui, vamos navegar por alguns géneros temáticos que vocês nos trouxeram. Começava logo aqui por algo que são estes podcasts narrativos, digamos assim, muitos de ficção, outros de não-ficção. Francisco, trazes aqui um que é um verdadeiro portento, que foi um fenómeno à escala mundial, chamado Serial. Sim, eu confesso que este é o meu género de eleição de podcast, devoro vários podcasts deste género e há pouco dizia, por vezes não é fácil encontrar este parentesco com a rádio, é precisamente por causa destes podcasts, que parece que estão mais próximos da televisão e dos formatos narrativos que nós conhecemos da televisão, embora sejam em áudio, do que propriamente a rádio, o que é curioso, não é? Porque o texto é um autêntico guião, é isso? O texto é um autêntico guião e a construção narrativa é este em particular, é, para a obra que define o género e o tom e daí em diante quase todos remetem de uma forma ou de outra para ela. O Serial é hoje uma fábrica produtora de conteúdos. O Serial é hoje uma fábrica produtora de conteúdos que pertence ao New York Times. Aí está. Já estamos a ver a ligação com os médias tradicionais. E há um grande investimento do New York Times no podcast, eu falarei depois de outro podcast do New York Times. O Serial é uma narrativa serializada que acompanha uma história que ocorreu já alguns anos atrás, um homicídio, que está alguém na cadeia por esse homicídio, e vamos acompanhando a investigação a tentar, de alguma forma, perceber se essa pessoa é culpada ou não. E ao longo de vários episódios nós vamos reconstruindo, desconstruindo, reconstruindo novamente aquele dia para qualquer coisa acontecer no final. Há aqui também um conteúdo visual, há notícias, há grafismos, há toda uma série de informações complementares sobre estes casos reais que permitem aquilo que o Gonçalo dizia, uma linguagem televisiva. E há outro aspecto muito curioso, outro dos mandamentos, é o hiperlocal, a importância do local, tornando-se global. Em contraste com o facto de Hollywood, como indústria, o Francisco está agora muito interessado em ensinar contratos de podcasting, mas há um problema que, aliás, no que ouvimos há pouco citado, é que a maior parte dos atores de Hollywood são muito bons com guião à frente. Não são tão bons sem guião. E o podcast é, acima de tudo, para mim, não sei se vais concordar, Francisco, além do aspecto do Radio On Demand, há um lado emocional, há um lado interesse comum. Ou seja, há uma relação muito mais próxima de quem produz e de quem consome o podcast. E neste caso em particular, tem aquela herança do New Journalism dos americanos, não é? Isso é muito evidente. E o This American Life, no fundo, era essa a essência. Era uma narrativa áudio em que eu acompanhava a vida de alguém, não é? Que tende, muitas vezes, a parecer uma vida normal, mas que tem sempre qualquer coisa de espetacular, não é? De uma forma descontextualizada, significado, significante, parece que estás a falar de uma série da Netflix. Não, e no fundo são muito parecidas. Eu conhecei agora um que se chama The Trojan Horse Affair, também do New York Times, e já estou a devorar. Torna-se um vício. O Círio, então, nós iremos passar o... É um novo produto do Círio, o Trojan Horse. O pãozinho da entrada do Círio torna-se quase uma ponte que imediatamente nos transporta para a narrativa. É quase alucinante. Então vamos ouvir, Francisco. This is a Global CalLink prepaid call from... Adnan Zeyes. An inmate at a Maryland Correctional Facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Círio. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. Este género, de facto Muito batido e com enorme sucesso Aliás, este reel, recomendá-me-lo todos aqui Acho eu, como quem deve ler O Ulisses de James Joyce Ou Financial Times Enfim, outro conceito literário Mas há aqui este formato crime O crime é de facto De grande sucesso também nos podcasts narrativos Trazes aqui outro exemplo O Crime Junkie, não é? Queres descrevê-lo? Sim, são duas senhoras que comentam crimes Não neste formato serializado Ou seja, elas comentam um crime por episódio E têm a proeza de ser um dos podcasts mais vistos Mais seguidos Mais seguidos em todo o mundo E é um enorme sucesso Cada programa é dedicado a um crime em particular E elas vão investigando Quais Miss Marple Vão pesquisar E desmontar e desconstruir um crime E é curioso Uma Jessica Fletcher, pode ser, não? Algo do género Sim, mas um crime E há muitos deste género Que se consomem como séries No Netflix Muito propícios ao binge-watching Aliás, eu só as começo a ver Depois de elas já estarem concluídas Mas faço-te esta pergunta Não se o queres Não é à espera dele semanalmente Sim, exatamente Faço esta pergunta Não será demasiada escolha E vivemos de facto Num universo XXL Que nos Massacra Porque depois há o fear A missing out Desculpa em inglês O FOMO Que é o receio De ficarmos de fora Tu não sentes isso às vezes Vontade que o dia Tivesse 28 horas Para poderes ouvir tudo o que queres E neste caso em particular Porque muitos Muitos podcasts Têm uma espécie de ganhos Para outro podcast Ou na mesma rede Ou pelos mesmos autores Ou por autores muito próximos Spin-off E acabamos por pensar É pá, gostava de ter tempo Para acompanhar este também Mas alguns destes podcasts São viagens de 8 horas 10 horas 12 horas Dependendo da quantidade De episódios que tenham Há aqui outro aspecto Que tem a ver com a cultura americana Que é a distância A escuta de rádio Nos Estados Unidos Tinha a ver com Os milhares de quilómetros O isolamento O alheamento Eu no sul ouvia o quê? Reverendos Pregadores Claro Rádio local Tipo A senhora Collins Precisa de um saco de café Claro Ou seja A importância local Local Eu para local Já vi aqui as raízes De tal podcastlândia E de uma cultura Tão diversificada E litigiosa Como a norte-americana Que nós não temos Vamos Nós não temos Essa cultura In your face Ajuda A criar Nestes podcasts Um sal E uma pimenta E uma receita Muito saborosa E por vezes Com calorias a mais É um nível de conflito Exato O nosso Não tem isso Recentrando Nestes podcasts literários Não deixa de ser curioso Pensarmos Que a literatura Do crime Também é tão bem sucedida E este aqui Também é um género literário Que de facto Passa da literatura Para o podcast Como aqui falávamos Vamos só ouvir um bocadinho Desse tal Destas senhoras Do crime junkie It's near the end Of August 1984 When 21-year-old Sherry Passaro Phone rings It's her stepsister Donna Calling to say That Donna's dad Who would be Sherry's stepfather Wants to talk To both of them About their weddings And yeah Weddings plural Because both Sherry and Donna Are engaged At the time Sherry says Okay No problem But in her head She's thinking This is super weird Because her stepdad Dominic Botaraco Had never Asked to meet With her before Like never Nesta nossa viagem Da Terra-média À Podcastlândia Já falámos Das guerras culturais Daquilo que é O mundo empresarial E do grande negócio Dos podcasts Já demos exemplos De podcasts narrativos E temos aqui Alguns que são mais eruditos Estes mais ligados À história À ciência Aos conceitos didáticos Há um que descobri Que é muito antigo Que é um autêntico Monumento da BBC Que segundo Francisco Me parece Nasceu na rádio Provavelmente In Our Time No nosso tempo Que tem centenas De episódios E é uma coisa Absolutamente monumental Sim E foi considerado Um dos programas Mais determinantes Na história recente Do Reino Unido Precisamente pela importância E pela penetração Que ele tem No Reino Unido E foi uma ideia Peregrina Do Melvin Bragg Que acolhe muitos convidados E que trata temas Que não são necessariamente fáceis Eruditos Como tu dizias Muitas vezes de filosofia De política Bastante densos Mas que os consegue Converter em algo De interesse Para uma audiência Muito diversificada Melvin Bragg Fazia isso Na TV O que hoje Creio que não seria possível Ou seja Temos que pensar Até que ponto A Podcastlandia Ou Land Veio ocupar Espaços Que os médias Tradicionais Já não ocupam Melvin Bragg Melvin Bragg Hoje não teria emprego Na televisão britânica Aliás Se pensares em Figuras Mas não teria mesmo Em comunicadores Da nossa televisão Mais remota Exatamente Hermanos Saraivas E outros Tens aqui por exemplo Outro caso destes Mais uma aparecença curiosa Um senhor Chamado Mike Duncan Que também é considerado O mestre dos podcasts Mais um exemplo De podcasts eruditos Não é Francisco The History of Rome A História de Roma É um deles Mas dá-me ideia Que há aqui um que é o Revolutions Que é mítico No mundo dos podcasts O Mike Duncan É mais jovem Bastante mais jovem Que o Lord Bragg Que já é um Lord Sir Exatamente Sir O Mike Duncan É muito mais jovem Muito Mais jovem que eu Ele é licenciado Não em Histórias Júlio Que é em Ciências Políticas E não necessariamente Em História O grande talento dele Embora haja uma pesquisa Histórica de fundo Que é inquestionável O grande talento dele É na narrativa É como contador de histórias É um excelente contador de histórias E consegue Em uma longuíssima Série de episódios Sobre a História de Roma Consegue com que Nós nos afeiçoemos A uma determinada personagem Embora estamos a falar De personagens históricas E acima de tudo Que nos controlemos Aquele instinto De irmos diretamente Ao Wikipedia A ver o que é que aconteceu À pessoa E não fazemos spoiling Nós próprios Nós próprios controlamos É simples Mas todos esses conteúdos Depois são como que Espalhados Há de um lado Tentacular Podes consultar Livros Podes consultar Videoclipes No Youtube Embora resistas Bastante Quer dizer Ele no caso Ele publica Depois também livros Resistes bastante O Revoluções Foi como descobriu O Mike Duncan Que começa Na Revolução Americana E vem até E temos Estamos a falar De centenas de episódios Cada temporada É dedicada a uma Revolução histórica O que significa Um grau de profundidade Muito grande Vai muito às personagens E está construído Não como um livro de história Mas como Quase um romance Vamos acompanhando As várias personagens Eu comecei a ver No início da pandemia Até E já vi as revoluções Não vim à história De Roma a recuar Mas já vou na Revolução Russa O que significa Que andei muito Nas revoluções Mas justiça seja feita Temos em Portugal também Até porque não Pousámos o pé Aqui no lado luso Do nosso território E iremos fazê-lo A seu tempo Exatamente E há aqui casos Também interessantes Aliás na história Nos podcasts de história Rui Ramos e João Miguel Tavares Mas também Um famoso Agora, agora E mais agora De Rui Tavares Que é um trabalho Até Enfim Académico Historiográfico Interessantíssimo É uma coleção De podcasts Fechada Já terminada E um outro Muito curioso Que eu também sou Particularmente Fã E acompanhador Se é que se pode dizer assim Chamado Falando de História Do Paulo M. Duarte E do Roger Lides Jesus Muito curioso Francisco, não é? Merece aqui O nosso momento De distinção Sim, gosto bastante E gostei bastante dos dois Tanto do Rui Tavares Como deste Tenho os dois Uma característica Ao contrário do Mike Duncan Que é Não são séries muito longas Cada episódio Normalmente é dedicado É dedicado a um tema E aqui podemos ir Do Fernão de Magalhães A Peste Negra A mil e um casos Sim, ali A Ouro no Brasil Os portugueses no Japão Com algum humor E acaba por ter No fundo O Rui Tavares Também é semelhante A esse nível Ou seja Podemos passar Dos gelfos e gibelinos Da Itália medieval Até O caso de Reifus Em França No século XIX Atravessam Episódio e episódio E não tanto Esta estrutura de série Que é curioso Em Portugal Vemos menos Esta estrutura Serializada Do que nos Estados Unidos Isso tem muito a ver Com essa educação Mediática Showbiz Norte-americana Eu também tenho um podcast Embora esteja agora Em obras Com o nome Que chamo Pode Costa Exatamente Pode Costa Faltava divulgarmos Aqui o grande Pode Costa Tenho a ver Com as minhas histórias Na Showbizland Entre outras Com aquele anacronismo Que nós te conhecemos Seguramente Saltas de história em história De tempos a tempos E no fundo É uma espécie De pré-avanço Do meu futuro livro Além da promoção A este podcast Que aliás deixamos aqui Para que quando ele Volta à vida Tenha já adeptos Vamos só ouvir aqui Um bocadinho do som Fazer essa homenagem Aqui aos nossos colegas Amigos portugueses O Paulo M. Dias E o Roger Lides Jesus Com o podcast Falando de História Bem-vindos ao Falando de História Um novo podcast de Bom História Com a emissão quinzenal Seremos dois a animar este programa Eu próprio Paulo Dias E o meu colega e amigo Roger Lides Jesus Olá Bem-vindos a este novo espaço Falaremos não só de história de Portugal Como também de história mundial A partir dos mais recentes estudos Míriam-me de massagem Há também aqui Outro formato Que podemos aqui procurar Algum de cultura geek Digamos assim Mas acima de tudo Dar-lhe este Este nome mais chapéu De talk radio De nicho Podcasts de nicho Temos aqui alguns exemplos Álvaro Trazes um de nicho Digamos assim Digging deep De um senhor Que merece um altar Uma das minhas Figuras fundamentais Entrevistei-o quatro vezes Cheguei a conhecê-lo pessoalmente E é um musicólogo fabuloso Chama-se Robert Plante Dos Led Zeppelin Eu tentei uma entrevista recentemente A propósito do seu Algo mais recente Mas ele tem uma oportunidade Hoje em dia De evitar a chatice Das entrevistas E através de Digging Deep Contar histórias De canções Dos Led Zeppelin De cenas On the road Ou seja O podcast serve Como eu diria Defesa pessoal É um divã É um divã De muitos artistas Que se sentem confortáveis Porque obviamente Estão numa atmosfera De produção Quasi caseira E onde pode dizer Entraspas é claro O que lhe apetece Há um outro Que eu sugiro Que é o Rock's Back Pages Que é uma espécie De bíblia De Enfim De jornalismo pop É uma espécie De biblioteca Também criada Por um senhor Muito do meu amigo O Barney Hoskins Esteve aqui em Portugal Várias vezes Do qual eu faço parte E além da presença Desse material Online Eles criam Podcasts É que eu chamo Narrowcasts E que são muito próximos Digamos Do interesse Específico No caso Do exemplo Que eu trouxe É do Nick Kent Um jornalista Popstar Rockstar Do New Musical Express Amigo E às vezes Amigo Dos Sex Pistols Não é amigo Mais que amigo Enfim E da mítica revista The Face Exatamente E o Nick Kent Meteu-se em vários sarilhos Mas é um problema dele Vamos ouvir só um bocadinho Então do Nick Kent Neste podcast Do Rock's Back Pages Um podcast Que decorre De uma biblioteca online De jornalismo musical Onde eu Confirmei E testemunhei E li vários artigos Aqui de Sir Álvar Costa Aqui ao nosso lado Rock's Back Pages I felt that I was so lucky That I was untouchable That I was bulletproof And that God was smiling down at me When you're young and dumb That's the kind of thinking That you can If you get lucky Right? And you're young And you're dumb And you're arrogant You can really get into That kind of mindset Where you know I can go into any situation And can come out unscathed E voltamos ainda A um exemplo Dentro desta cultura De nicho Geek Francisco Algo que talvez Fosse giro falar Que é este Geek's Guide to the Galaxy Isto também é um título Que só por si O Itchikers Guide to the Galaxy É uma referência direta Ao Itchikers Guide to the Galaxy Que bom Quer-se descrever Sim, é um bom exemplo De um podcast Não nasceu na revista Wired Mas a determinada altura Foi bem sucedido E então Abraçado Exatamente Na revista Wired No fundo O tema é ficção científica Ou fantástica em geral E cada episódio É dedicado a um tema diferente E por vezes temos convidados Super estrelas Como Mr. Jarjar Martin Entre outros A abordar Ou uma série Que está a dar neste momento Ou um livro que saiu Ou um determinado videojogo É bastante Bastante eclético É apresentado por um senhor Chamado David Barkartley Ou Kirtley, acho eu Que é um autor Também da área Da ficção científica Eu vou dar só um exemplo Da importância do podcast Na cultura popular A nova série Do Sexo na Cidade Tem a ver Com um podcast É curioso Ela agora A Sarah Jessica Parker Está Como Enfim Atração Num podcast Na série De 2022 Francisco Isto é O exemplo De como O podcast Penetrou Nos hábitos Culturais Eu diria Do planeta E é uma atualização Eu não vi Esta série ainda Mas penso que ela escrevia Para o New York Times Exatamente No ano No ano Melhor E agora Tem um podcast Sim Não sabia Mas é Sem uma atualização Exato É chamada Evolução natural Aquilo que o processo Que o Álvaro explicou Um outro género Que não podemos deixá-lo de lado Aqui É a ficção Pura e dura Francisco Fazes um comentário Antes em que dizes Que o podcast Parece não estar muito disponível Para aquilo que era O género Das novelas de rádio No entanto Parece haver exceções É isto É verdade E na prática É bastante raro Não é muito fácil Encontrar muitos podcasts Existem alguns Mas não há muitos podcasts De ficção Nem são especialmente Bem sucedidos Trago este aqui Porque é curioso Porque cruza com o universo Da Marvel Não é E é dedicado ao Wolverine E parece que é uma estratégia Já ganhadora Ou seja Na sequência destes dois Já há um investimento futuro Da Marvel Em mais podcasts Está Álvaro Como vês Cultura cruzada Exatamente E acima de todo Outro aspecto Que é a comunidade De interesses comuns E há aqui Uma fragilidade Do modelo Joe Rogan Spotify Francisco Que é O facto De não ser possível Comentar Muitos destes podcasts São alimentados E amplificados Por essa comunidade E pelas guerras Laterais Não é Que acontecem Enfim Em cada podcast É digamos Um lado frágil Do sistema Da Spotify Então não podes comentar O que o Joe Rogan Sabe dizer Enquanto o podes fazer No Youtube Ou noutras plataformas É verdade Mas ao mesmo tempo Também podes abrir Outros canais Ou tu no teu próprio canal Criares uma Uma enorme discussão Em torno disso Mas o auditório Está habituado A reagir imediatamente Sim E reage Nas secções Dos comentários Por vezes Mas o mais normal É quando temos Uma visita De alguém Mais polémica A um destes podcasts Ou uma história Ou uma história Daquelas que atravessa A cultura mediática Sobretudo a cultura Da internet Ela é cruzada Abordada em múltiplos podcasts Há um podcast Muito interessante Nós não falámos aqui Mas que eu vi há pouco tempo Que é o The Rabbit Hole O Through The Rabbit Hole Do New York Times Que faz precisamente Uma análise Da nossa cultura mediática Contemporânea O tal que segue A história de um miúdo Que se radicaliza Na internet Sim Entre os vários temas Segue também A do miúdo Que se radicaliza E vemos a convergência Entre diferentes podcasts Diferentes canais do Youtube E o modo como Alguém salta De um para o outro Com uma grande facilidade E no fundo O que acontece E se tens razão Não é esta resposta imediata Mas de certa forma Há uma resposta Que se espalha Que se fragmenta Por todo o ecossistema mediático E uma frase mal dita Ou uma coisa Ou uma reação extemporânea De um convidado qualquer Do Joe Rogan Vai ser comentada Em 40 canais de Youtube Vai ser E há sempre Aqui uma alternativa Criar o anti-podcast Contra um podcast Isto é a verdadeira podcast land E também foi uma viagem All over À volta do globo E do mundo Dos podcasts Dos seus temas E iremos voltar A esta podcast land Isto foi apenas Uma abordagem inicial Digamos Uma entrada Uma passagem Da fronteira E há outro mandamento Para um bom podcast Não sejas aborrecido Don't be Não quero dizer Francisco Não sejas verdadeiro Ou não confundas Opinião com factos Acima de tudo Não sejas aborrecido Deixem-me criar Deixar aqui só uma curiosidade Porque a plataforma Comunidade, Cultura e Arte Fez aqui uma análise Do ano que passou De 2021 Os cinco podcasts Mais bem sucedidos No mundo Estão em primeiro lugar Adivinhem senhores The Joe Rogan Experience Precisamente Voilá Voilá Deixo aqui mais quatro nomes Que gostava de deixar Até para consulta De quem queira Call Her Daddy De Alex Cooper Crime Junkie Vimos aqui Da Audio Chuck E depois muito famosa Esta marca TED Talks Daily Da TED Que também fez muito sucesso Até pelo formato Do evento falado E oral Que a TED sempre teve Foi fácil traduzi-lo Para podcast seguramente E em quinto O The Daily Lá está Mais um podcast Do New York Times Em Portugal Está em primeiro lugar O extremamente desagradável Da Joana Marques O Ask.tm De um humorista Chamado Pedro Teixeira da Mota Um podcast mundano Mas com uma cultura jovem Responde a perguntas E questiona E questiona fortemente E com humor O Separados de Fresco Da Pipoca Mais Doce E do David Cristina Em quarto lugar O Fuso Da Bumba na Fofinha E em quinto lugar O Reset Também Da Bumba na Fofinha Portanto aqui Há algum certo monopólio Muito mais Reparem aqui O Top 5 em Portugal Traz humor direto Alguns da rádio Nem todos Mas muito ligado Estas figuras do humor Entre o Youtube E a rádio Certo? E menos ligado A questões Político-sociais Isto tem a ver Com a tal cultura Que nós referimos Há pouco Essa cultura americana Que respira Esse tipo De conteúdo Sem dúvida Sem dúvida Não poderiam ser Mais diferentes Estes dois Estes dois Tops E não há nada Que se compara Ao The Daily Por exemplo Do New York Times Nesta lista Embora Atenção Julgo que esta lista Se refere Sobretudo ao Spotify Não sei se de alguma forma Se o critério Fosse mais aberto Se os resultados Seriam outros E outra coisa engraçada É esta relação Com os outros meios Sobretudo com os novos meios Não é? Seja a Bumba na Fofinha Que é Que vem de outros meios Esta relação com o Youtube De que tu falavas E a rádio no topo Claramente Mas a ter que partilhar Aqui o espaço Do podcast Com ovnis Coisas que vêm De outro meio Alvarinho Eu deixava aqui O Chico abriu aqui Um hiato Que podíamos aproveitar Quem sabe Se um dia Este trio Não pega Numa coisa Tipo The Daily E não celebramos Nós em arte O podcast E depois Que nos insultem À vontade Diria eu Eu penso Que estamos a iniciar Como peregrinos Da Terra Média Uma longa viagem Espero que sim O Tolkien É que a sabe toda E é a melhor maneira Artística De terminarmos isto Eu, Gonçalo Madeira Da RTP Álvaro Costa El Guru O Francisco Marino O professor universitário Cá estivemos nós Estes três peregrinos A calcorrear O terreno Da Terra Média A produção é da incrível Sempre incrível Cristina Condinho Os cuidados técnicos Do Diogo Axel E a pós-produção Do Guilherme Marques Estamos aí Estamos disponíveis Não só aqui Na Antena 1 E no FM Mas também Na RTP Play No Spotify Apple Podcasts Para aí fora E comece a estar Atentos ao Twitter Porque começaremos A ter o cuidado De deixar estas referências Para quem queira consultar Escavar mais fundo E diria mais Tupar Se mentimos aqui ou não Até breve O medium O medium Is not Something neutral O medium It does Something to people It takes hold Of them It roughs them up It massages them It bumps them around O medium Is the massage Or rebound No O filme The Obrigado.